Bom gente, bem-vindo ao canal Boa Semente, eu sou o pastor Júlio César e hoje eu vou estar comentando aqui com vocês a pedido a lição de número 7 aqui dos adolescentes a revista é Adolecer Mais, a lição 7 que a gente vai trabalhar hoje a pedido, os irmãos têm perguntado por que não grava e tal, então a lição 7, as duas naturezas de Jesus Cristo, lembrando aí que o slide está aí na descrição do vídeo, você baixa e usa na sua IBD, você edita, você que é professor pode editar o trabalho e usar da melhor forma possível, tá bom? Deus te abençoe. Vamos lá então rapidinho, lição 7, as duas naturezas de Jesus Cristo, esse aqui é a colaboração do nosso irmão Evandro, trabalhador Evandro lá da igreja que eu dirijo, Igreja Assembleia de Deus da Rua do Registro, nosso ministério, o ministério de Bangu, pastor Sostra e Silva. Nessa revista, gente, a gente vai apresentar, o autor vai apresentar Jesus em suas duas naturezas, tá? A humana e a divina. Então a gente diz que Jesus era 100% divino, Deus e 100% homem, tá bom? E como é que isso acontece, né? Isso a gente vai mostrar agora aqui. O texto aqui que ele bota, de sorte que age em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Esse texto está em Filipenses 2, do 5 ao 7. Vamos lá, são três tópicos, né? Nessa introdução, então, você vai falar sobre três pontos importantes que o autor refrisou aqui. Jesus foi plenamente Deus e plenamente homem, ou seja, filho de Deus, assumiu a natureza humana e experimentou as necessidades físicas e emocionais comuns a ela. O homem estava separado de Deus por causa do pecado. Para resgatar o homem da condenação, foi preciso que o Filho de Deus viesse ao mundo para restaurar a comunhão com o Pai. Cristo carregou o nosso pecado, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está lá em Colossenses, capítulo 2, 9. Essa aqui é a nossa introdução. No tópico de número 1, vai falar sobre o seguinte, Jesus, um homem completo. Então, nesse tópico aqui, você apresenta Jesus como um homem completo. Jesus foi o Filho de Deus. Isso não significa que Jesus fosse, ora, o Filho de Deus, ora, o Filho do homem. Mas Jesus era ao mesmo tempo, gente, frise isso aí, ao mesmo tempo, Filho de Deus e Filho do homem. 1 Timóteo 2, 5 fala sobre isso. Quando o Filho de Deus, ele se referia à sua divindade. Quanto ao Filho do homem, ele se referia à sua humanidade. Então, Jesus aqui, esse tópico é importante você frisar isso. Jesus, como um homem, ele tinha fome, sede, sono, foi gestado pela sua mãe, que depois deu à luz, nasceu como uma criança, cresceu e se desenvolveu. Foi totalmente humano, mas também totalmente divino. Embora distintas essas duas naturezas, divina e humana, uniram-se na mesma pessoa em Cristo, a diferença é que ele não pecou. Ele foi o homem, mas não pecou. E por não ter pecado, é que ele pôde nos redimir através do seu sangue. No tópico de número 2, fala de Jesus, o Deus completo. Agora, no tópico 2, apresenta Jesus como Deus. Tópico 1, apresentou Jesus como homem. Tópico 2, apresentou Jesus como Deus. Jesus sabia que era Deus. Isso é muito interessante. Ele tinha noção disso. Ele ensinava com autoridade de vida. Mateus 7, 58. Ele tinha um relacionamento único com o pai. Lucas 2, 24. Ele se refere a si mesmo como filho do homem. Marcos 2, 10. Ele aceitou ser adorado. Olha que maravilha. Jesus se igualou ao pai e aos líderes religiosos. O acusaram de blasfêmia. João 5, 18. Então, nesse tópico aqui, mostra que Jesus também era Deus. Assim como atesta a humanidade de Jesus, o Evangelho também atesta a sua divindade, como afirma o apóstolo João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do Nugente, do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, 14. Mesmo assim, há quem questione a divindade de Cristo. Olha só. Mas Cristo foi Deus. É Cristo. É Deus. Bem simples para você mostrar para os seus adolescentes. No 3, ele fala do caráter de Jesus. O que é caráter, gente? Depois você baixa o slide e você já tem essa definição aqui. O caráter é o aspecto da personalidade, responsável pela forma como o indivíduo se comporta. É o conjunto das qualidades, boas ou mais, que determina a conduta e ocupa a percepção moral de alguém. Você já pensou? Pergunta para a classe, né? Você já pensou? Pergunta aos pequenos lá. Você já pensou acerca do caráter de Jesus? Olha só que coisa boa. Que riqueza que tem essa revista. Olha que o irmão Evandro preparou para você. Um estudo completo, irmão. Um estudo completo de teologia para os pequenos. Amoroso, conhecedor dos corações, movido de compaixão, manso, detentor de sabedoria. Tudo isso aí para você, prontinho para você trabalhar. Baixa o slide, tira o estudo e aplica para a sua classe em nome de Jesus. Sendo você um seguidor de Cristo, pode parecer impossível chegar a um caráter com tantos aspectos positivos. Essa aqui é a dúvida, né? Está na cabeça da criançada. Será que eu posso alcançar isso? Será que eu vou alcançar isso? É, mas ele foi fácil, né? Ele era Deus, né? Mas aí você fica com essa dúvida. E aí o autor responde para você. Saiba, porém, que o caráter de Cristo em nós não nasce espontaneamente. Ele é forjado, isto é, ele é trabalhado em nossa vida à medida que crescemos na graça e no conhecimento. O que nos torna mais parecidos com Cristo. Amém. Nossa conclusão. Como filhos de Deus, temos uma natureza humana e uma natureza divina. 1 João 3, 9. Sendo assim, ao mesmo tempo que estamos sujeitos às tentações e às limitações humanas, temos em nós o Espírito proveniente de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Que nos capacita para as boas obras em prol do reino. Amém. Conclusão aí maravilhosa aí. E desde já eu quero agradecer aí ao nosso irmão Evandro, que fez esse trabalho lindo, maravilhoso, que eu não podia deixar de compartilhar com todos os professores do Brasil que usam a revista da editora Betel, ou aí, né, Adolecer Mais. Deus abençoe vocês, não se esquece. Se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo, passa pra frente aí. Compartilha com os outros jovens, com as adolescentes, com os professores adolescentes. Pra que possam ter esse material. Deus abençoe vocês, até a próxima. Paz. Obrigado por ser membro do canal Boa Semente. É bom saber que você é meu parceiro, na tarefa de levar a boa semente aos corações. Gratidão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho